Oi, gente! É hora do pôr do sol aqui em Maui. Eu vou tirar isso pra... vamos ver se dá pra ver. Não, não dá. Esse telefone não é o novo, então não dá pra ver. Ai, ai! Ok, muito bonito. Ok. Estamos falando do uso dos olhos essenciais no uso emocional e espiritual. Já! E agora, vamos falar de um olho que se chama Deep Blue. Que o outro nome dessa mistura é Mistura Consoladora. E é também o olho de Surrender. Rendir? Acho que é rendir. A dor. A mistura consoladora é geralmente usada pela dor física. E isso é verdade. É pelos músculos, as articulações, os tendões, né? Pelos atletas, pessoas que trabalham com movimento repetitivo, né? O movimento, tipo, trabalhar na computadora, né? Ou qualquer pessoa que tenha problema com as articulações. As pessoas que fazem yoga, às vezes, têm dores nos ombros, né? De fazer tanto downward dog, né? Como se fala isso em português? Downward dog. Cachorro. Sei lá. Enfim. Geralmente usado pela dor física, mas também pode ajudar os indivíduos que estão resistindo ou evitando as emoções que estão por debaixo da dor física. Dá a força à pessoa de enfrentar os feridos emocionais, deixando os feridos se levantar à superfície para a transformação e a sanação. Essa mistura pode ensinar aos indivíduos de ser o observador das experiências dolorosas em vez de identificar com essas experiências, identificar demais com essas experiências. Quando uma pessoa sofre da dor intensa emocional ou física, é comum que essa pessoa actue de uma maneira irracional e de perder a cabeça. A mistura consoladora pode apoiar a mente em ficar frio e... Não importa que seja a tempestade emocional ou a dor física que uma pessoa pode estar sentindo. Desse jeito, o indivíduo pode manter a claridade mental enfrentando o peligro ou a dor. No mais profundo, essa mistura ensina aos indivíduos a aceitação e a tolerância da dor. Revela a possibilidade que a dor não é cruel ou ruim, mas é simplesmente o nosso mestre, o nosso professor. Em vez de resistir à dor, a pessoa pode abraçar as leções que tem para oferecer. Deixando a resistência, a dor se diminui e às vezes desaparece por completo. Compreendendo a natureza da dor, essa mistura encoraja, não, dá coragem, não, encourages, ajuda, Ajuda uma assimilação de todas as experiências da vida. As emoções negativas que essa mistura pode enfrentar. A resistência à dor, evitar os problemas emocionais, a histéria nas situações dolorosas. As propriedades positivas são a força, a aceitação das experiências dolorosas, a consolação, a serenidade, o sentimento de abraçar as experiências negativas. E cool-headed seria com a cabeça fria. Então, esse é Deep Blue, que também vem num formato que não sei se vai ser disponível logo no Brasil, mas eventualmente vai, que é um creme, que é muito legal, que vai cobrir uma superfície maior. Mas também o que você pode fazer, pega o óleo, pega uma loção sem cheiro, Aí você coloca num recipiente de vidro, não de plástico, jamais. Bota essa loção, deve ser uma loção sem tantos químicos, um que você saiba que é muito puro, de qualidade pura. Aí bota as gotas de Deep Blue na loção, mistura, e aí você tem a loção que usa Deep Blue. Eu faço muitas loções assim. Por exemplo, eu tenho uma que eu faço pelas pernas e outra que eu faço pelos braços. Agora eu vou dizer por quê. Porque o que eu uso pelas pernas tem uma mistura que inclui o Slim and Sassy. E esse óleo é pelo celulite, né? O Slim and Sassy tem óleos que são cítricos. E como geralmente quando eu saio pela rua até aqui no Havaí, eu tenho as pernas cobertas com a calça, com a saia, né? Aí, está bom, não estou arriscando, mas eu não usaria o Slim and Sassy nos braços que estão mais expostos ao sol, porque os cítricos deixam a pele mais sensível aos raios do sol. Outros que estão na minha loção pelas pernas é Helicrysum, que é pelas venas varicose e também pelas venas de aranha, né? Também tem o Cipreste, eu acho que é Cipreste, que é pela circulação. Também tem o Líbano, que é pela inflamação. Então, eu uso isso nas pernas e também na cadeira, onde tem um pouco de inflamação. Acho que tem lavanda e gerânio também pela pele, né? O que uso nos braços só tem lavanda, gerânio. Acho que tem o Líbano também, porque eu estou com inflamação nos ombros. Mas enfim, você pode fazer umas misturas diferentes. Ah, tem Copaíba também, um das pernas, pela inflamação da cadeira. Então tá, gente, vamos ver se tem outro vídeo para fazer.